E eu quero que você teste e me fale os resultados que você teve. Então, por exemplo, do Dó, a gente começou do Mi, certo? Então, Mi, Sol, Dó. Inversão de terça. É a primeira inversão aqui, a gente tem o Dó. A primeira inversão é de terça. Aqui é o Mi, Sol e o Dó. Aqui é o Mi, Sol, Dó. Ou seja, terça, o Mi é a terça do Dó e o Sol é a quinta do Dó. Então, a gente tem Mi, Sol e Dó começando da terça. Vamos inverter para a segunda inversão começando da quinta? Então, a gente tem o mesmo Dó e a gente tem a quinta aqui. Dó, perdão, Sol, Dó e qual que é a terça? O Mi. Sol, Dó, Mi. Sol, Dó, Mi. Sacou a ideia das inversões? Na hora que estiver tocando um acorde de Dó, você parte do Mi... Na hora que está tocando um acorde de Dó, nossa, até embramei tudo aqui. Começo a pensar um monte de coisa que eu quero passar para vocês e aí a mente fica meio bugada. Então, vamos lá. A gente tem o acorde de Dó aqui. Eu vou partir do Sol. Dó. Partindo do Sol. Cai no Dó aqui. Dó maior. Dó maior. Terça. A mistura. E aí você começa a criar as coisas interessantes. Você está vendo? Então...